Com a Redação Esporte TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Luciano Melo. 4-4-2 ou 4-3-3? Como é que vocês querem escalar a seleção do campeonato? E aí? 4-3-3? Eu acho que tem mais opção no meio campo na seleção desse ano. É o 4-4-2. Acho que tem mais destaque no meio do que no ataque. Pode ser então, vamos lá. Vamos lá, depois que o apresentador se desenrolar aqui. O pareamento estava feito e caiu. Então, será que vocês conseguem reproduzir a seleção do campeonato? Ou eu teria que fazer alguma coisa? Porque é o seguinte, o GE.globo dá algumas opções por posição. Ah, o John. O meu goleiro é o John. Seu goleiro foi o John? O meu foi o João Ricardo, mas vai com o goleiro campeão. Não, eu também fui o João Ricardo. Então, talvez o goleiro campeão tenha dançado aí. Vamos lá. Vamos fazer uma seleção das nossas seleções. Lateral direito. O meu foi o Wesley. O Wesley também. Está aqui entre as opções. Os dois zagueiros. Eu botei Barbosa e Vitão. Eu botei Bastos e Vitão. Eu também Bastos e Vitão. Então, ganha essa dupla. Bastos e Vitão. Na lateral esquerda. Bernabéi. Bernabéi. O volante. Um dos volantes. Tem aqui as opções Gregory, Gerson e Aníbal Moreno. Aí começa a dificultar, né? Porque... Eu também não botei o Gerson como volante, não. Eu botei os dois. Gregory e Gerson. Eu também. Entre esses dois, eu... Ah, eu vou botar o Gregory, vai. Eu também botei Gregory e Gerson como volantes. Como meias... Ah, aqui já é o técnico. Espera aí. Cadê o outro volante? Ah, só tem um volante. É porque a gente está fazendo 4-3-3. É parceiro. Será que como meio o Gerson não aparece? Não, né? Não. Não. E é aqui que a gente faz? Bota o Gerson aqui? É. Ah, eu colocaria o Gerson. Já que só tem o volante, né? O técnico é o Arthur Jorge? Eu acho que eu gosto muito desses três trabalhos. Arthur, vou e vou de Roger, mas eu vou de Arthur. Arthur Jorge. Também fui eu. Matheus Pereira, Marlon Freitas, Garro, Alan Patrick, Rafael Veig e Lucas Moura. Daqui a gente tira dois meias. Então, aí é meu problema, porque daí eu só coloquei o Garro. Garro e Marlon pode ser. Eu botei o Marlon também. Então, onde o Marlon é? Garro e Marlon, Garro e Marlon. É. E dois atacantes. Os meus foram Luiz Henrique e Estevam. Não é três? A gente só escalou três meias correntes. Ah, não. São três. São três. Então, vai caber o Yuri Alberto, é isso? Vamos lá. Luiz Henrique, um, né? Luiz Henrique, com certeza, um. O Savarino, para mim, é o craque do campeonato. Foi o meu craque, tá? O Savarino. Está ali. Ah, o Savarino está como atacante? O meu craque foi o Estevam, na verdade. E aí tem que botar o Estevam. Tá bom. Não tem o Yuri Alberto, não. É. Para mim, a seleção aqui, só tem o Garro no lugar do Gregory. É. É, acho que eu colocaria o Gregory também. Essa foi a seleção, então. Mas, então, no meio campo, o Garro... Não no lugar do Garro, no lugar do Marlon. O Garro, o Alan Patrick, o Gregory, o Marlon, se você considerar o Savarino, o meio campo teve muita opção. O centroavante, por exemplo, o Yuri foi o melhor deles, eu acho. Mas acho que está abaixo desses outros que a gente está falando de meio campo. É, é mais o segundo turno, assim como o Alejandro. O Alejandro também fez um grande segundo turno, mas... E o Pedro fez um grande primeiro e só ficou, né? Muito bem. Então, montamos aqui a nossa seleção do Campeonato Brasileiro, que tem dois jogadores do Flamengo. Não tem Gabigol, né? Ah, não. Gabigol foi um dos grandes personagens da temporada, né? Mas não foi, mais uma vez, um dos grandes jogadores. E ontem teve uma despedida à altura do ídolo que é para a torcida do Flamengo, né? O que aconteceu ontem não foi para o que o Gabigol está jogando agora, foi pelo que ele deixa na história do clube. Eu até nessa cobertura do Jornal do Globo assino uma coluna especificamente sobre o Gabigol, né? Falo das muitas reações que ele é capaz de gerar. Ele só não é capaz de gerar indiferença. Todas as outras reações ele gera, né? E tentei refletir um pouco sobre que tipo de ídolo é o Gabigol. Ele é um ídolo da nossa era, né? Primeiro, ele é um ídolo de um momento do futebol brasileiro em que ídolos ficam. E acaba o contrato. Aquele que entregou ali o... Não entregou o microfone, né? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, mas entregou ali uma homenagem ao Gabigol. O primão ali. Pois é, foi xingado. Ele meio que se colocou pra tirar uma foto com o Gabriel, ele tenta botar a mão assim no Gabriel. E o Gabigol? O Gabriel pega a placa, aperta a mão, cumprimenta, pega a placa e levanta a placa e dá um passo à frente. Faz um deslocamento que nem o do gol, né? Aliás, ele faz muito bem esse facão. Fez o facão na direção das taças ali, né? Ah, e outra coisa aparece aí também, né? Essa é a comemoração com o Bruno Henrique, né? O Gabigol é um ídolo da era das redes sociais. Conectado. É assim, tudo o que ele faz, né? E tudo o que ele fez, por exemplo, durante essa negociação de ficar ou não ficar no Flamengo, vira trending topics. Ele fez uma cobertura dele. Ele criou o canal no YouTube, ele fez post ligado diretamente a esse processo de saída. Ele fez a cobertura dele da saída dele do Flamengo. Então, é um documentário, né? E essa é uma das frases que eu uso, né? É um desafio do nosso tempo você tentar interpretar a espontaneidade de quem se coloca como personagem do próprio documentário, né? O que você está falando ali? Você está falando de coração mesmo ou está falando porque em termos de comunicação é uma boa... É difícil. Mas a conexão que ele criou, né? Com o torcedor do Flamengo de forma imediata, desde o primeiro ano, isso é indiscutível e é muito raro. Nesse tribunal, ele é absolvido sempre. O tribunal da arquibancada esteve sempre a favor do Gabigol, até ontem. Porque ontem, as pessoas... Desculpa, Luciano, mas só queria acrescentar sobre o comportamento do torcedor ontem. O torcedor do Flamengo que foi ao estádio ontem foi para pedir para o Gabigol ficar. Não foi para se despedir, tipo, valeu, Gabigol, está tudo bem e tal, pode ir embora porque a gente ama. Queria que ele ficasse e xingou a diretoria porque ele não está ficando. Tem uma curiosidade que é, no momento em que o Gabigol dá interesse, teve uma entrevista no gramado da NMRV depois do título da Copa do Brasil, dizendo que ia sair, ele falou, não vou ficar, minha última final pelo Flamengo, a torcida está gritando, fica Gabigol. A torcida visitante que estava indo no estádio, comemorando o título, está gritando isso. E aí eu falei, pô, se a torcida tivesse ficado sabendo que ele estava falando isso, não ia cantar mais não. Nos jogos seguintes todos, a torcida continuou pedindo, mesmo ele falando no microfone lá, que todo mundo viu, vou sair do Flamengo. A torcida continua pedindo a permanência dele, o que mostra essa conexão, que é uma irritação com o dirigente também. E ao longo desse ano, a torcida claramente ficou irritada com o Gabigol, que não rendeu, a torcida demonstrou. Mas quando ele entrava em campo, o frisson que causava no Maracanã, a simples corrida dele estava se aquecendo ali atrás do gol, quando ele ia para a lateral para entrar, você sentia o que é a torcida do Flamengo e a conexão existente claramente entre esse ídolo da torcida do Flamengo. A gente brincou a questão do facão aqui, das movimentações, não que o gol tenha sido exatamente isso, mas é engraçado como o gol que ele marca ontem é meio que um resumo daquilo que ele faz de melhor e que ele não tem feito muito recentemente. Ele sai da área, atrai a atenção da linha de zaga, cria o espaço atrás da linha de zaga e ataca para fazer o gol. Isso é o Gabigol. O Gabigol como jogador é isso. E os melhores momentos dele no clube foram marcando gols assim, ou dando assistências assim, ou gerando lances de perigo, quando passavam por uma fase, pelo menos aparentemente fisicamente melhor, fazia isso. Mas acho que em meio a tudo aquilo que se transformou a semana do título do Flamengo da Copa do Brasil, a tarde de ontem foi bacana de ver. Foi agradável de acompanhar que durante esse período o jogador e o clube conseguiram se entender minimamente em prol do torcedor. Ainda tem um afastamento nesse meio, ele fica dois jogos afastado, a gente acha que nem vai haver essa despedida, né? É, ele ameaça ir para a arquibancada naquele Flamengo Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Tem resposta do Marcos Braz, depois há uma reunião do Marcos com o procurador dele, os dois dão um passo atrás nessa relação, porque realmente era um entendimento necessário, porque não existe aí, gente, não existe Gabriel, o que o Gabriel quer, o que o Landinho, o Marcos Braz, enfim, o que o Felipe Luiz quer, é o torcedor, é de qualquer clube, é assim, é o maior ativo de um clube, esse torcedor precisa ser agraciado com aquilo que ele queria ver, ele queria ver o ídolo dele, Gabriel, ele pode nunca mais jogar no Flamengo. Daqui a 50 anos ele vai ser um dos maiores ídolos da história do clube, daqui a 100 anos vai ser assim, pela contribuição que ele deu. A gente olhou ali, não tinha nem espaço para colocar a quantidade de taças que ele ganhou. O que ele ganhou de taça no Flamengo tem clube com 100 anos que não ganhou. E ele falou sobre isso, inclusive usando uma expressão muito marcante, ele disse que agora é imortal. Feliz, feliz, eu acho que foi uma passagem histórica. Eu cheguei aqui um menino, né, e eu acho que hoje é o dia que eu me torno imortal. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter 30, 35, 40, 90, não vou mais estar na terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre, então eu acho que hoje encerra assim um ciclo, mas eu acho que hoje eu virei uma lenda. Eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Meu pai me criou, minha mãe me criou como homem. E eu acho que a coisa mais honrosa do homem é ter palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra é mantida. Eu não vou ficar. E como eu falei, o que importa mesmo é o que as ruas falam. Eu tenho certeza que quando eu andar na rua, daqui a 10, 15 anos, ou daqui a 15 minutos, eu vou ser idolatrado, eu vou ser amado. Então creio eu que um dia eu acho que eu volto. É, teve até uma referência ao pai, né, que fez essa promessa. Se emocionou bastante, inclusive. Essa entrevista foi dada ao nosso companheiro Rafael De Angeli, né, no gramado do Maracanã. A gente tem alguns números do Gabigol, né, evidentemente ele fez por merecer tudo isso, né, mas... Essa foi uma coisa que eu não consegui botar na coluna. O Gabigol é um homem de 28 anos, né, é uma pessoa capaz de responder pelos seus próprios atos, enfim. Mas, mesmo para quem... Mesmo para uma pessoa muito experiente, mesmo para quem tenha vivido muitos anos, muito mais do que 28 anos, é muito, gente. O futebol submete as pessoas, né, porque eu estava vendo isso, ele dizendo, né, hoje eu me tornei imortal, quer dizer, como é que uma pessoa dizer isso não é algo trivial, né? É, é, tem um peso muito grande, né? Mas é a história de um clube como o Flamengo. Pois é, o futebol... Tem alguns imortais ali que são gigantes, né? O futebol amplifica muito as coisas. E eu não estou dizendo com isso que o Gabigol não deveria ter dito que é imortal, nem que é um exagero dizer que... Não é isso. É que, assim, realmente ele está vivendo um momento, né, de consagração diante da maior torcida do Brasil, né? E ele está vendo se fechar uma história ali de seis anos, pode ser retomada lá na frente, né? Tem gente que até acha que, dependendo do resultado da eleição de hoje, né, pode ter uma reviravolta no caso, mas ele foi muito taxativo. Ele falou que tem palavra. Eu tenho palavra. Eu vou embora. Essa pergunta... Eu tenho palavra justamente com a pergunta. Existe possibilidade de reviravolta e você permanecer? Ele, não, ao contrário de outras pessoas, eu tenho palavra e não vou ficar. O tratamento que é dado a ele pela torcida, pela torcida nos últimos anos, eu acho que é o que faz ele dizer, hoje eu me tornei uma lenda, hoje eu me tornei imortal e ele está na história do Flamengo, né? Ele é uma lenda do Flamengo, ele é imortal no Flamengo. Todos os imortais do Flamengo, que são poucos, né, em todos os clubes, não são tantos jogadores assim que entram nesse hall. E o Gabigol, nos últimos seis anos, conseguiu entrar nesse hall. É bem legal que tenha havido essa despedida. Seria muito triste se não tivesse uma despedida formal lá da torcida, para o seu ídolo, do ídolo para a sua torcida. E não teve uma coisa ali. Os dirigentes estavam ali, mas o Gabigol fez muita questão de que a festa e a despedida fosse só entre ele e a arquibancada. Acho que ele foi bem nisso, sabia? Porque assim, não que o dirigente não possa participar, mas seria algo mentiroso, né? Porque todo mundo sabe que a relação entre ele e os dirigentes do Flamengo, claro, alguns mais, outros menos, azedou. Essa temporada azedou, uma série de coisas. A palavra, vale sempre lembrar, né, que no fim de 2023 ali, o Gabigol e pessoas do Flamengo garantem que houve um brinde pela renovação do contrato dele por cinco anos, que estava tudo acertado. O Rodolfo Andim nega isso, disse, não, eu nunca autorizei, não existe acordo sem a palavra do presidente. Inclusive, as duas coisas podem ter acontecido. Exatamente. E o que o Gabigol fala da palavra, principalmente, é em relação a esse episódio. Fim de 2023, outubro, se eu não me engano, várias pessoas dizem que houve um brinde de acordo de renovação de cinco anos do Gabigol e depois essa renovação não é assinada pelo Andim. Bom, e se o destino do Gabigol for mesmo o Cruzeiro, né, não vai ter possibilidade de confronto com o Flamengo pela Libertadores. Tem sempre campeonato brasileiro e tem possibilidade da Copa do Brasil. Relativo ao Cruzeiro. O jeito que você começou a falar, para você, não, antes, relativo ao Cruzeiro. Não. Deixa, deixa, foi só um bom. E ainda temos a curiosidade para saber como é que o Gabigol vai se entender com o Fernando Diniz, que hoje é o técnico do Cruzeiro. É, será que vai haver, mas... Pois é, essa era a minha desconfiança. Não, não tenho nenhuma informação nesse sentido aí, não. Continua. Enfim, e hoje é dia de eleição no Flamengo, né? É... É o... É o...